Aqui nessas terras, eu plantei minha vida ainda jovem. Enquanto os coronéis estão aí tudo perdendo até as calças, tem um único coronézinho que tem feito fama por todas essas terras. Aqui também encontrei um amor maior do que o mundo. Você tá no mais eu não preciso mais nada. A nossa felicidade deu frutos. Até que o pior aconteceu. Eu parei que eu tirei ela viva! Mas ela preferiu o filho vivo, meu filho. Os filhos foram crescendo. Todo mundo sabe que João Pedro matou a manhã. E pai Inva perdoar ele é nunca por isso. Os anos foram passando. Você é fruto daquele amor. Você não é o culpado pelo que aconteceu. E o meu destino... Esse eu sei. E não vai cansar de me surpreender. Segunda. É tempo de uma nova fase. É tempo de renascer. Deus te abençá.